Antigamente, os arquitetos, os engenheiros, alunos, professores, marcimeiros, usavam muito o compasso. Não havia ainda os aplicativos de computador. Basicamente, o compasso é usado para se fazer uma circunferência. Quer saber qual a diferença entre circunferência e círculo? Fixe a ponta seca e gire o compasso ligeiramente inclinado. A distância entre a ponta seca e o traçado chama-se raio. Essa linha em torno do centro é a circunferência e o R é o raio. Imagine que essa linha seja um barbante. Vamos alinhá-lo. Nossa circunferência virou uma linha reta, cujo comprimento é 2π vezes R, sendo π uma constante que vale 3,14. Esse traço é a circunferência. Agora, o círculo. Toda essa área amarela é o círculo. Círculo não tem comprimento. Círculo tem área, que calculamos assim. Área igual a π vezes o raio ao quadrado. Percebeu a enorme diferença? Percebeu. Círculo não tem bacalada. Percebeu. Percebeu.